Olhos Chegando a traição de Birigui, coloca-se Vamos ao pulo de partida, primeiro paro, 1400, Areia Macia Percurso pela grande curva, hein? Atenção, foi dada a partida para o primeiro paro do programa Virmão, pelo miolo, toma a primeira colocação, por dentro, ritmo em segundo Lá, bora fora, índio prateado, botou terceiro avanço Lá, bora fora, já tenta a primeira colocação Índio prateado, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Virmão em segundo, traição de Birigui, aparece em terceiro ritmo Lá, bora fora, Redatiz, vai na quinta colocação Em sexto, Bilionária, em sétimo, vai atuando Marrom, Bombom, entraram pela grande curva, o tordilhante O prateado tirou na frente, mantém dois e três corpos Vantagem lá por fora, vai passando para a segunda Traição de Birigui, em terceiro, Virmão, Ritimão Em quarto, em quinto, Redatiz, Bilionária, três e quatro Em sexto, na sétima colocação, vai atuando Competidora, que é do número dois, Marrom, Bombom Contorna a curva de chegada, entram pela Reda Vinal, o índio prateado, mantém dois e três Corpos de vantagem, cá por fora Traição de Birigui, em segundo, em frente As tribunais, Ritimão, passou para Terceiro, vão pisando a seta dos quatro Centos do vencedor e o ponteiro é o índio prateado O Elenrique deu uma sacadinha Para fora, em segundo, vai a traição de Birigui Ritimão se atirando para dentro, avança Na luta pela segunda colocação, na ponta Índio prateado, por enquanto, só na boca O piloto vai procurando os adversários O Tordilhão tem três e quatro Corpos de vantagem, traição de Birigui em segundo Apanhando na canhota, em terceiro Vai aparecendo o competidor, Ritimão, vão pisando A seta dos cem do vencedor Índio prateado, trabalhando forte Quatro, cinco, seis, sete De vantagem, vão se aproximando do vencedor Cruzam a faixa final Índio prateado, traição de Birigui Ou cá por fora, Marrom, Bombom O Ritimão, até os demais, vamos aguardar O placar O placar